o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia hoje celebramos são pio 10 favoreceu a comunhão diária e celebramos hoje um papa que mereceu ser reconhecido por santo embora na humildade típica das almas abençoadas josé sarto respondia àqueles que o chamavam de santo não santo mas sarto nascido em 1835 ao norte da itália e de família muito simples e religiosa o pequeno josé com muito esforço e sacrifício conseguiu o apoio dos pais estudar e entrar para o seminário com sua permanente autodefinição um pobre vigário da roça josé sarto percorreu com simplicidade o caminho que o espírito santo traçou da responsabilidade de vigário de uma pequena aldeia até o papado tomando o nome de pio 10 chamava a atenção pela modéstia e pobreza que possibilitava restaurar todas as coisas em cristo são pio 10 foi papa de 1903 a 1914 ocupado com a pastoral são pio 10 realizou reformas na liturgia a comunhão favoreceu a comunhão diária e a comunhão das crianças sendo que no campo doutrinal rebateu por amor a verdade o relativismo moderno sorridente pai e pastor são pio 10 entrou no céu com 79 anos deixando para a igreja o seu testemunho de pobreza pois conta-se o fato tomou dinheiro emprestado para comprar as passagens de ida e volta rumo ao compadre que o teria escolhido papa pois não acreditava no erro do espírito santo são pio 10 rogai por nós é o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia amém